Mais um trabalho brilhante da equipe do Inspetor Bastos, da Polícia Rodoviária Federal, que resultou na prisão de três homens, na apreensão de droga e também de equipamentos eletrônicos. É um trabalho de rotina aqui no posto e culminou nessa prisão aí, né, Inspetor? Correto, uma abordagem de rotina aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, três indivíduos no veículo, durante a conversa, aí os três apresentaram uma conversa divergente um do outro, não sabia o dia que tinham vindo para a Uberlândia, um deles é de Americana, São Paulo, uma pessoa que estava há dez dias em Tiltaba, os outros dois moradores de Tiltaba, mas também não sabia quando tinham vindo para a Uberlândia e durante uma revista minuciosa no veículo foi localizado um codificador programador de chaves, geralmente utilizado por chaveiros e concessionários de veículos. Eles também não souberam explicar a origem desse equipamento e, numa revista mais profundada, a equipe conseguiu localizar um compartimento oculto no painel do veículo, próximo ali onde ficou o airbag do veículo. Foi perguntado aos indivíduos aí, não souberam informar inicialmente e, depois, nós localizamos que sabia que tinha drogas dentro desse compartimento, um deles informou que era um compartimento eletrônico, que ele mesmo tinha feito, que tinha que fazer uma sequência de comandos, abaixar, levantar vidro, travar e estravar o veículo, acionar o freio para esse compartimento abrir. Acabou que nós não conseguimos abrir pelo meio eletrônico, fizemos um corte no painel e foi localizado ali aproximadamente três quilos de maconha e setenta gramas de skunk. Isso, com certeza, é uma equipe especializada, já que tem toda essa experiência, né? Um compartimento muito bem feito, um compartimento eletrônico, que é pouco utilizado, então, provavelmente, eles estariam utilizando, os utilizaram várias vezes aí no tráfico de drogas. Já verificou, tem passagem pela polícia, os três? Os três tem passagem pela polícia, tráfico, roubo, então, já ficha extensa aí. Obrigado, inspetor Bastos, está aí, mas esse trabalho brilhante aí da equipe do inspetor Bastos, que resultou aí na retirada de toda essa droga aí de circulação e na prisão desses criminosos, que vão ser aí conduzidos para a delegacia da Polícia Civil de Uberlândia.